Bom, seguinte, ó, tudo pronto aqui? Estamos no restaurante do Bertolazzi. Agora é o seguinte... Não, não, não é meu restaurante não. Não, 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 o senhor Zena... Se fosse meu restaurante, eu estaria sentado nessa mesa com elas duas e não aqui com os dois, cara. Não é o Zena, aqui é o Portioli. É o restaurante do Portioli. No meu restaurante é o seguinte, nós temos cinco comidas que são exóticas, são comidas diferentes. Em algum lugar do Brasil alguém come isso, mas tem gente que não pode nem ver. Nós vamos rodar uma roleta e vai aparecer a imagem de alguém. Esse sorteado vai ter que comer sem saber o que é. Depois que ele der a primeira garfada e comer, a gente revela o que é. Se ele comer pela segunda vez, sabendo o que é, ele vai para o sorteio final, para o último prato, que é o número 6, que é o pior de todos. E aí, quem for o sorteado e comer o prato número 6, vai ganhar uma TV de 39 polegadas, um videogame e notebook. Entenderam a brincadeira? Agora, torçam os dedinhos porque não tem prato para todo mundo, né? São oito convidados que eu tenho no meu restaurante e nós temos cinco pratos, é isso? Então, preparado, Bertolazio preparado, César Menotti e Fabiano preparados, Francine preparados. Preparadíssimo. Recebendo os aplausos da plateia, a Bruna está aqui também para brincar com a gente. O Gavião também está aqui com a gente. Obrigado, Gavião. De lado do Clô. E, Sanson, vamos fazer o seguinte, então. Vamos. Os três que não comerem, para não ficar assim, passando vontade, eu ofereço três jantares no meu restaurante. Opa! Agora, qual é o seu restaurante? É o Zena. O Zena Café, na Peixoto Gomit, de 1901. Pode jantar lá. Quem não for sorteado aqui, não fique triste. Eu quero ir junto, Bertolazio. Eu estou debendo uma visita lá. Aliás, eu acho que é uma opção melhor do que comer aqui. Exatamente. O restaurante não é bom, o dele é excelente. Todos que vão lá ficam admirados com a qualidade e com o sabor das comidas com o chat Bertolazio. Zena! Vamos começar? Nutelão, a cara do primeiro azarado. Vamos ver quem é. Olha lá. Vamos ver quem é. Todo mundo. Vai rodando. Vai. César Menotti. Meu Deus do céu. É ele. Traga o prato no viru. Pode levar o prato. Mano, mostra. Deixa eu ver o que é. Vai, leva no viru. Pronto, nosso restaurante. O seu pedido chegou. Olha só. Deixa eu ver o que é. Ai, Jesus amado. Vai abrir? Pode abrir e revelar qual é o pratinho dele. Ele vai comer, né? Esse ele vai comer. Não sabe o que é. Deixa eu ver. Ah, mas tá bom esse bolinho. Isso aí é fácil demais. Isso é bolinho de chuva, bolinho de sonho. É sério. Ele deu errado. Ele é nojento, Fabiano? Não, não. Não é muito fresco, não. Não come de tudo. Tá cheirando, ó. O cheiro não é bom, não? Ah, vou perder a TV e o videogame. Não vai comer? Não. Traz aqui. Traz o pratinho dele. Ele não vai comer. Ele nem sabe o que é. Deixa eu ver o que é. Vamos ver. O chefe comeu? Olha lá. Deixa eu ver o que é. Ele vai achar que é uma coisa, mas não é. Comeu? O que você achou que é? Agora, pra concorrer, tem que comer a segunda vez. Traz lá e mostra pra ele o que é. O que você achou? O que você achou? Ô César, não pode trocar, não pode ser eu. O que você achou, ô César? Eu sabendo o que é, eu não gosto. Não comeria. Você sabe o que é? Eu estou comendo pra honrar o quadro da brincadeira. Eu sei o que é. O que é? É rã. Rã? Será que é rã? Deixa eu ver. Dá um pedaço aí. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver o que é. Andressa, leva lá. É uma rã. Olha o Fabiano. É bom, hein, senhor? Se for rã, eu quero. Deixa eu ver. Mostra lá o que é pra ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É rã. Olha, rã ali. Olha a rã ali. Você tem que comer pra concorrer agora aos prêmios. Você tem que comer sabendo. Arrocha, Césarzinho, que o negócio é bom, senhor. Vai. Comeu? Comeu, comeu. Eu tô com água na boca, vontade de comer isso. Eu como carne de caça, assim, carnes exóticas, mas rã eu tenho uma coisa com a imagem dela. Ele não gosta de perereca de uma maneira geral. Na verdade, ele prefere... Não, ele não. Na verdade, tem aquela... É muito parecida com essa, que é a rã. A rã... Tem a rã maçã e tem a rampeira. A rampeira é diferente. Come muito a rampeira. Você já comeu rampeira ou... Rampeira podendo evitar é bom. Vamos lá. Agora roda o telão. Roda o telão. Quero ver quem tá lá. Quem vai aparecer. Deixa eu ver. Roda lá. Agora vai dar o... Celso na... Na cara. Bruna. Pulou eu. Bruna. Bruna. Francine. Francine. Já temos uma pessoa concorrendo ao kit máximo de prêmios aqui. Três prêmios maravilhosos. Estamos no restaurante conversando. Traga, por favor, o prato da senhorita. Não vai pular nada aqui, né? Não, pula não. Tá tudo cozido. O que pula foi na outra mesa. Esse cresce. É bolo, é bolo. Olha que ideia. É bão, é bolo. Só não quero levar... Ela tá morta já, né? Não sei. Levanta. Pode levantar a mão pra mim. Deixa eu ver o que é. Ah, bonito. Parece ração. Parece peixe. Parece peixe. Já sabe o que é? Eu vou... Tem cheiro de torresmo. Ela tem chocalho. Vamos ver. O que será isso, hein? Só tem fritura aqui. É, aqui é o que te infarta. E aí, o que você achou? O que é isso? Tem ideia? É bago de boi. É o quê? Bago. Essa conhece. Ele colocando bago na boca, você já sabe o que é. O que é bago, Francine? Testículo? Bola. É? Como você sabe que é bola? Não é redondo? Eu conheço. Eu me interessei. Eu gostaria de provar. Eu conheço de bola de longe. É mesmo? É bola de... Bola de testículo? É. Testículo é muito bom. Isso dá alergia em homem. É mesmo? É testosterona, assim. É bom, hein? É ruim. Se ela quer, deixa eu ver o que que é. É ruim. Eu perco o prêmio? Não, não. Você vai ter que comer agora sabendo. Ah. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Andressa. Mostra o que que é. Uh! Ha! 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 Acertei! Ha! 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 Eu falei que eu conheço, meu bem. Ô, louco. Agora eu vou com mais um. Você vai com mais um? É pra ganhar os prêmios. Nossa senhora. Muito bem, Corajosa. Eu não gostei. Tá concorrendo também. Roda a nossa roleta. A roleta do desespero. Deixa eu ver quem vai aparecer lá. Deixa eu ver. O chefe de cozinha. Quero ver ele reclamar. Agora vai ter que comer e ficar quieto. Vai ter que comer. Ó, bico fechado. Quero ver o que que vai acontecer. Não, se estiver mal preparado, eu vou reclamar. Vai reclamar. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Agora, existe um testículo bem preparado. Como se prepara um testículo? Como chama essa tampa de cima? Cloche. Cloche. O que que apareceu aí? Você sabe o que é isso? Feijoada? Não, tá aparecendo... Eu já sei o que é. Tô vendo daqui o que é. Pelo cheiro você deve saber já, né, Bertolásio? A única coisa que ele não come, o que que ele não come mesmo? Dobradinha. O que que é isso? Como que tá primeiro? O que que é isso, Bertolásio? E não desce, né? É daqueles troços que crescem na boca, né? O cara põe na boca, cresce na boca, né? O que que é isso? Olha lá, não tem coragem nem de falar, ó. É algo ruim. Tá aparecendo moela, mas também... Tá aparecendo moela. Moela. O sabor é bom? Mas pode ser pâncreas também. Não sei. Não deve ser. Leva lá, deixa eu ver o que que é. Ele já comeu mesmo, comeu muito. Cérebro de porco isso aí. É o quê? Cérebro de porco. Cérebro de porco? Isso existe pra comer? Existe. Meus primos comem lá. O Cláudio, o Silvento lá do Paranés, come. É o nome? Deixa eu ver. É o rinho. Eu adoro, ó o rinho. Ah, esse é o como também. Esse é um filé, esse é filé. É, agora pra concorrer, tem bom ver se ele vai comer. Deixa eu ver, olha só. Oxi. Parece bosta de vaca. O rinho tem gosto de mijo. Não parece? Fabinho, Celso. No vinho, né? Tá cheiroso. Tem, Celso. O rinho do boi tem gosto de mijo. Tem gosto de xixi, é verdade. É verdade. Cheiro, né? Mas tem que saber limpar, não é isso? Tem que saber limpar. Bom, por enquanto tá todo mundo concorrendo da moleza. Eu falei que esse pessoal come de tudo. Falou em dar prêmio. Come de tudo. Roda a roleta dos desesperados. Deixa eu ver quem vem aí. Eu quero cair pra comer alguma coisa. Deixa eu ver. Gavião, tem tanta coisa pra você experimentar no auditório, mas você vai experimentar a comida. Pode tirar a tampa pra ele. Isso. Aí, pronto. Olha que bonito. Tá bonito, viu, Celso? Tá bonito. As batatas em volta não vale nada isso aí, tá? Isso aí você não precisa comer, não. O meio... O que é isso? O que é isso, será? Que gostei, Gavião? Muito bem temperado. Né? Gostoso. Gostoso? Pra quem só come clara de ovo, frango grelhado e batata doce, isso tá uma delícia, né? Falou tudo. Falou tudo. Se for o que eu tô pensando, eu como isso aí também de olho fechado. Deixa eu ver o que ele comeu lá atrás, Andressa. Deixa eu ver. Ele gostou. É fácil. Deixa eu ver o que é que ele comeu. Proteína. Marcela. Bom demais. Isso aí é bom demais. Isso aí eu também quero. Isso aqui não vale. Peraí, 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 peraí. Não, peraí. Eu... Ô, Celso, eu preciso falar pra ele o que é. Claro. Que isso aí é feito de sangue. É verdade. Isso aí é feito de sangue. Tem que falar. Isso é uma delícia, rapaz. Você tá doido. Isso aqui é muito gostoso. Isso é sangue. Isso é feito com sangue. Tem que comer mais, come mais. É muito bom isso aqui. É aí, velho. Já comeu, né? É feito com sangue. Hum, isso aqui é muito bom. O que é, Bruna? Isso no Rio Grande do Sul se chama murcilha. Murcilha, né? Como desde criança. Isso é maravilhoso. Eu também como no Paraná, desde criança. Eu como muito bom. Isso aqui é de sorte. É do Paraná, só. Marcelo, você é muito gostoso. Mas esse aqui, esse aqui, ele é feito com sangue da gambá. Do quê? Da gambá. Como assim? É, a Marcela, a bolsinha, é feito do sangue da gambá. Esse céu também é o limpa-trio, viu? Come qualquer coisa. Eu como qualquer coisa, ó. Roda a roleta dos desesperados. Vamos ver o que vem aí. É o quinto e último prato. É isso? Bruna, agora é morcilha, não é? Morcilha. Claro, no Rio Grande do Sul a gente fala morcilha. Morcilha. Morcilha, morcisa. É muito bom. É o churiço que eu conhecia no Paraná, não era isso? No Paraná, churiço. Passava aquelas carrocinhas vendendo, não era? Exatamente. É, então, em casa eu comi isso aí. É, por favor, deixa eu ver aqui o que trouxe pra loira a Bruna aqui, deixa eu ver. Uma cara boa. Uma cara boa, parece um prato francês. Parece lombo. É, ah, isso eu também como. Nossa, isso é cheiroso? É cheiroso? É mais ou menos. Então não é testículo. Vamos provar. Cara boa. Eu como muito também, né? Então, testículo... A Bruna não... Eu sou uma draga, né? Nossa, pior do que eu, a Bruna. É verdade. Deixa eu ver, come. Eu tava jantando no restaurante e a Bruna tava lá também, sabe? Ela, Levi. Ela tá enrolando. Ela serviu umas três, quatro vezes. É verdade. Come muito, você é magra e ruim. Olha lá. Que gosto tem? Você sabe o que é? É bom, viu? É bom. Prova. Não é possível. Deixa eu ver, põe aqui na minha colher aqui. Deixa eu ver. É língua, é? Parece carninha de panela. Não parece? É muito bom. Vou comer mais. Tu não gostou? Cuidado, Bruna. Cuidado? Cuidado. Tá com cara de língua, isso sim. Tá parecendo. Traz pra ela ver o que que é. Antes que ela coma. Calma. Tá. Traga o que é. É bom demais. Isso é bom também, né? Só tem comida boa aqui. Põe na frente aqui. Ah! Ah, eu adoro isso. Mas é bom, hein? Você adora isso. Isso. Eu gosto. Hã? Você gosta disso? Eu gosto, eu adoro isso. Não, olhando assim não é legal, não. É, não é legal. Mas é legal. Isso parece uma lixa ali pra lixar os pés. Passa o dedo aí pra você lixa. Parece uma lixa, né? Ó. Isso parece um bicho, sei lá. Olha. Um rabo de gambá, alguma coisa assim, gente. O que que é isso? Olha isso aqui. Um limbo azul aqui. A língua do boi é bem áspera. Passa, passa. Passa, é verdade. Né? Isso é a língua. Pessoal aproveita tudo. Isso é uma delícia. É uma delícia, né? É bom. Vai comer. Você vai comer? Mesmo assim eu como. Vou comer esse pedaço que é até grande, ó. A língua eu... Que língua grande, né? Mas vamos falar a verdade. O camarada tem um testículo desse tamanho. Se tiver uma língua pequena, vai combinar. Olha o tamanho do testículo aqui. É gigante, né? Quer o... Fabiano, quer comer uma língua? É bom isso. Isso é bom, hein? Não dá pra refugar, não. Não vai gostar. Não vai gostar. Pode mandar. Acabou, os fratos acabaram? Agora é o seguinte, mas eu acho que todo mundo deveria concorrer, porque todo mundo comeu tudo. Quem não comeu foi o... Eu esqueci. O Pedro Manso... O Pedro que não comeu nada. Hã? O Fabiano comeu. O Fabiano comeu de todo mundo. Comeu, comeu. Ô, Pedro, você come essas coisas? Você come de verdade? Você come isso? Come mesmo? Cadê? Isso aqui também é bom. Isso aqui é bom, né? Hã? Tô comendo a maçã. Eu quero o meio. Come o meio. Come aqui. Vai. Come isso aqui também? Nada ruim. Tudo... É que assim, a primeira impressão realmente assusta. Se chegar com isso aqui e perguntar se eu vou querer comer, eu falo que não. Mas o que é bom é bom. Alguém tem vontade? Vocês têm vontade de comer isso aí, gurias? Dá um beijo nessa língua aí, Francine. Beijo, Francine. Dá um beijo nessa língua aí, Francine. Se eu ganhar todos os negócios, eu beijo. Eu beijo tudo aqui. Põe a língua ali. Pronto, aí. Tá ótimo. Todo mundo concorre? Então eu cancelo o jantar no Zena. Porque ele tá se loucando. Não, 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 não. Não, não. Não aceita, não. Então todo mundo tem jantar no Zena também. Menos auditório. De auditório. Zena Carvalho. De auditório também. Brincadeira. Bom, deixa eu agradecer a Romera. Romera, muito obrigado. Romera tá cedendo os prêmios aqui no programa aqui. A TV de 39, o Game Notebook. Eles que adoram dizer, Romera, nossa família atende a sua. Muito obrigado, Romera. Bom, vamos lá. Vamos lá, Romera. Os desesperados. Deixa eu ver. Quem vai? Prozine. Hã? Esse ela vai comer sabendo o que é, né? Se você comer, você quer. Peraí, vai entrar os dois juntos? Mas ela come tudo. Isso que ela pegou na língua. Ela comeu o testículo. Ela vai comer, vai ganhar. Se você não comer, vai pra outro. Mas eu vou ganhar os prêmios? É. Aí se eu comer, eu vou ganhar os prêmios? Vai ganhar tudo, ganha os prêmios. Tá bom. Tem que comer tudo. Eu acho uma covardia servir carne de cachorro. É, eu também acho. Põe ali, põe na frente, lá na frente. Descobre o animal de estimação dela. Ela tem coelho em casa. Olha lá. Deixa eu ver. Primeiro você vai ver o que é. Você come de tudo? Como? Não tem frescura. Calma, não mostra ainda. Mas esse negócio eu acho que você não vai comer. Porque a gente trouxe brincosinhas leves aqui só pra enganar. É placenta? É só pra enganar. Placenta? Placenta? Se come a placenta? Como? Se come placenta? Placenta do boi, da vaca. Não, bom e não tem placenta. Isso é uma mulher ou é uma mestruz? Isso é uma mulher ou é uma mestruz? Eu acho que é uma mestruz. Eu só não queria que fosse cobra. Cobra? Adivinhou? É bom, hein? Eu acho que é cobra. Mas dizem que cobra é bom. Cobre é bom, né? Opa! Eu adoro cobra. Mostra lá, vamos ver o que que é. Ela vai comer. Eu também comia isso quando era criança, mas eu acho que ela vai comer. Deixa eu ver, olha lá. De quem? O que que é isso? De quem que é? Cérebro. Cérebro. É. Fica mais inteligente, né? Porque eu tô precisando. É. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, tem cebola. Eu não gosto de cebola. Tem o cérebro e ela fala da cebola. O cheiro tá forte. Passa pra cá que eu quero ganhar aquele presente ali, vai. Você quer? Ele come. Eu como também. рывara aí. O que? Você vai cheirar? Faz uma pinga com limão pra ela. Deixa eu cheirar, vamos ver. É pimentão e... Ela tava falando que odeia pimentão. Eu não gosto. Ó, tá cheiro, cheira, cheira. Não, o cheiro é bom. O cheiro é peradinho. Celso, é mais difícil ela comer o pimentão do que o cérebro. É sério. Não fala isso. Tá vendo? Se eu fosse você, eu não comeria. Eu respiraria fundo, perto Porque numa dessa Encaixa Ela entende ainda não Não, não, não Não é assim, não Eu faço a porção E tá meio cru ainda É isso aqui? É desse tamanho? Eu vou levar uma agulhada toda pra casa? Levar uma agulhada toda pra casa? Você vai ter que engolir Vai ter que engolir, né? Que nojo, que nojo Que nojo, vai voltar tudo Vai voltar tudo Eu fui criado com isso aí, meu amor Deixa eu provar, calma, deixa eu provar primeiro Certeza que embrulha na boca Não vale Sério, vocês não Francine Pode comer, Fran Pode comer, viu Fran? Você vai adorar Você é boazinha Parece um chiclete Mas tudo isso aqui Mas é só isso aqui É só isso, vai Ela vai engasgar com esse tamanho aí Pode ir Vai Vai Arroja 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 Traz o balde Pera aí Não, não sou dessa Não sou dessa Não sou dessa Quero ver, atenção Uh, ó Pera só um pouquinho Tá me revirando aqui, ó Dá o balde pra mim Não, mas não Atenção Eu acho que tá pequeno, não tá, Fabiana? Tá, tá pequeno Tá pequeno Isso é maior um pouquinho, né? Maior um pouquinho Maior um pouquinho Tá bom Agora sentiu o sabor Hã? Pera aí Pera aí O Gavião quer O Gavião Pera aí Calma que o Gavião quer provar Gavião, você quer provar? Não é melhor tentar enfiar pela orelha Porque sabe melhor Cheira, cheira É sério, não come Não come, boca bonita Gavião, deixa que eu dou na tua boca Tá vivo, ó Caiu aqui Acho que tá pequeno aquele ali Acho que eu vou aumentar Hã? Tá meio cru, viu, Celso? Não entra, não entra Tá meio cru, viu? Tá combinando com a sua roupa, ó Nesse plano, Galá Quem preparou esse prato Não preparou corretamente Porque ele tá bem cru ainda Eu tô achando que tá cru também Completamente cru Há lá Completamente cru O chefe é gente boa também, viu? Há lá, esse aqui tá mais passadinho Esse tá melhor, né? Tá melhor? Esse tá mais passado Vai Essa gente boa Não cabe na boca da mulher o tamanho do negócio Que ele coloca Acaba isso aí Você vai conseguir Você vai conseguir Vai tirar o pimentão? Ela tá tirando o pimentão Meu Deus Você derrubou uns quatro neurônios ali Com isso Vai Força na peruca Vai Vai Iguali Calma Calma Ah, você cospe ou você em mole? Tá saindo pelos lados aqui, rapaz O mais difícil já foi Arrota essa água aí Duvido se arrotar no final Por enquanto só desceu o videogame Tá faltando descer o notebook Então não ganha nada A TV de 39 Olha lá a cara dela Nossa E o touro que demora três semanas pra desgrudar Eu fiquei sabendo Ó, não venha mentir com suas bochechinhas Tá tudo cheio disso Eu sei, parece um hamster Mas eu vou comer Eu vou, eu vou ganhar esses prêmios Eu vou levar tudo pra casa Vai levar os prêmios Tudo Ó, eu quero ver se você tem parceiros aqui Deixa eu ver Vai, toma toda a água Quer mais água, toma mais água Não tem parceiro nenhum Olha lá Só dividiu por ele Toma água Espera só um pouquinho Eu só não entendi Espera só um pouquinho nessa água Espera só um pouquinho Ela tem um cérebro na boca E tá preocupado Não, espera só um pouquinho Vou te ajudar pra essa água ficar boa Pra você tomar Toma água agora Não, toma não Quero ver a boca Tem um neurônio pendurado ali Agora vai dar um beijo no Bertolazzi Pimentão, pimentão 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 Não, não, não Come pimentão agora Vai comer o pimentão Não, não Eu como tudo menos o pimentão e a cebola Não como Muito bem Então a ganhadora foi Francine Obrigado 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 Pedro Manso Obrigado Bertolazzi